Música Débito de 10 mil reais, tô fora do paredrão! Música 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 Parabéns Guinê, pode todo mundo voltar pra escada por favor? Música 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 Vamos voltar que a prova continua! Música Música Calma Guinê que a prova continua! Música 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 Domitila Música X Música 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 Sua chance de escapar do paredão. 23. X. Só pra seguir o protocolo do Mitila, pode escolher seu número na segunda fase. Vou no 18. Vendeu com as melhores taxas a partir de 99 centavos. Foi? Foi, né? Sim, o Mitila avançou pra última fase. Aguarda um pouquinho, Marvila, por favor. Aguarda um pouquinho. Nós temos um momento dramático na prova bate-volta Tom. Restam apenas dois números. Marvila tem 50% de chance de se livrar do paredão. Que número você escolhe, Marvila? 24. Ai, parabéns, Marvila. Parabéns, Marvila. Escapou do paredão e ganhou 10 mil reais. E vai? Você não era assim, meu... Ai, amor.